Fala família, eu tô aqui na Hangar 46 e eu quero mostrar pra vocês uma mosca branca Mosca branca, viu galera? Oportunidade única que vocês vão achar aqui na Hangar 46 E a Hangar 46 fica no mesmo local que a Caymmi Motoshop, tá? Mesmo local, estão aqui em Lauro de Freitas E eu quero mostrar aqui meu amigo Júnior E aí Júnior? Salve galera! Tudo bom? Tudo joinha E aí? Parabéns pela Hangar Parabéns pela estrutura Parabéns pelo dinamômetro galera Olha que loucura Pera aí galera Olha isso aqui gente Vai, acende aí cara Galera, dinamômetro Aqui em Lauro de Freitas Região Metropolitana de Salvador E dinamômetro de Fosso Difícil achar Que é o melhor que tem Aí, toda estrutura Paulinho Superbike, tá gente? Paulinho mesmo que faz o mapa Remotamente Mas ele que faz Você faz a passagem Traz sua moto E lembrando Não é só a moto esportiva, tá gente? Qualquer tipo de moto Se você quiser Claro que esportiva também Mas se você tiver qualquer tipo de moto Que você queira ganhar performance Ou até ter mais economia Mais eficiência Traz pra cá Pra Hangar 46 Deixa eu falar uma coisa legal aqui A gente passou uma Verses Uma mil Ganhou dois quilos Eu soube Dois quilos Eu soube Só reforça o que o Chico disse Não é só potência galera A moto ficou muito forte O dono ficou super satisfeito Eu ia aqui contar isso pra gente E tá aí a dica Vamos lá Vamos mostrar essa Essa mosca branca Gente A moto Uma das motos Que eu mais indico Aqui no canal Vocês viram aí no título E essa aqui Crosser Yamaha Crosser Picolé de chuchu A moto Uma das motos Que eu mais indico Pra vocês Olha quem tá ali Mozão Mozão da Cane Motoshop Mozão Isso aqui é mosca branca Bicho Essa moto é muito lindinha Eu tava querendo comprar ela Né Mas é cara Uma moto dessa aqui Faz quantos por litro Júnior? Essa moto Se eu não me engano Você deve saber mais que eu Mas se eu não me engano Mais de 40 Ela dá pra você chegar aí Na base dos 40 Fácil Fácil Se o cara tiver mão de alface É legal né Se o cara for nervoso Não chega isso não 35 Isso Uma mão até nervosinha Ele faz 35 Mas me conta aí O histórico dessa moto Lembrando que A H46 É É uma empresa Que vende motos De Vocês tem A especialidade Comprar e vender Motos De alta performance De alta performance Normalmente São motos de alta performance Mas de vez em quando Pinta um negócio desse E é um negocião Claro E vocês compram também motos Compramos Compramos Tem uma moto pra vender Traz pra cá Não quero vender a você Porque o valor que a gente paga Obviamente é mais baixo Porque a gente precisa revender Quero consignar Traz pra cá A gente consiga Show E me fala dessa cross E me fala dessa cross aqui Que ano Quilometragem Essa cross é uma cross É 2019 Ela tá com 12 mil quilômetros Apenas É uma moto muito novinha Único dono Dono usava apenas pra se locomover Trabalho casa Trabalho casa E a moto Impecado Não tem ponto de ferrugem Tá gente Não tem Eu não tô vendo Ponto de ferrugem Galera Olha que legal Isso aqui Não tem ponto de ferrugem Essa moto Eu tô até caçando aqui Pra ver se eu acho Deixa eu ver se eu acho Ponto de ferrugem aqui Não tem Não tem galera Caraca Olha isso aqui Toda polidinha Toda linda Esse é o diferencial Da H46 É você É vender uma moto Impecável É uma moto usada Em estado de nova Com detalhe Traz pra gente aqui Detalhe exclusivo É que eu tô tão Desculpa Desculpa Eu tô tão bobão As coisas que eu esqueci de você Mas você vai voltar pra lá Só pra falar isso Que é importante Qual a importância Da parceria da H46 Com a KM Motorshop Olha o que a gente Tá dando junto Com essa cross Mostra pra ir Sério Então o cabra Quem comprar Quem comprar essa moto Vai ganhar um capacete Ganhar um capacete Esse capacete Custa mais de 500 reais Então vocês vão dar A gente tá dando Não tá vendendo não A gente tá dando Capacete De presente Isso é pra firmar A parceria da H46 Pra KM Motorshop Legal Pra proporcionar O cliente O melhor A gente tá proporcionando O melhor 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 Capacete Quem sai com essa motinha Vai dar um rolê Muito prazer Porque a moto é legal É um capacete LS2 galera Inclusive eu tava mostrando Com um vídeo A pouco É um capacete Custa Não Ele tá É 500 reais 500 reais 500 reais 500 conto Capacete Vai de bônus Aí na Crosse Eu vi ali já O pressão Galera O que eu posso dizer Pra vocês É que essa moto Eu tô olhando os detalhes Olha isso aqui Gente É impecável Isso aqui é a qualidade Das motos Que vocês vão achar Aqui na hangar Olha Eu faço questão De colocar até a iluminação Pra vocês verem Olha isso aqui Olha o detalhe Olha o detalhezinho Tô mostrando o detalhe Pra vocês Detalhe do banco Não tem Um ponto de ferrugem Uma moto com 12 mil quilômetros 12 mil quilômetros Olha isso aqui Então você Salvador Região metropolitana Até mesmo você De fora do estado Que queira comprar Essa moto Pode entrar em contato Eu vou deixar aqui Na descrição do vídeo O contato da hangar46 Todos os contatos Tá Tem o whatsapp Júnior? Tem sim O whatsapp Quer falar aqui Logo pra gente? Posso falar? Pode, pode O whatsapp da gente É o 993775774 Código diário é 71 Pode repetir por favor? 993775774 71 Vai liga aí Pra gente ver 12 mil Deixa eu só Botar aqui 12 mil Perfeito Tá todo original Lembrando Todo original Vamos ver o reloginho 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 hein galera Nova, nova, nova Eu tô impressionado Porque é uma moto Com 12 mil É nova né gente Moto com 12 mil Kilômetros 2019 Olha o farol Como tá Zero Acho que não vai dar Pra vocês verem Deixa eu desligar aqui Olha o farol Olha o farol Como tá Zero Deixa eu desligar Aqui a chave Olha o farol Como tá Zero 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 Toda polida Toda original Eu quando eu compro Eu gosto muito Quando a moto tá Original Exatamente pelo fato De você saber Que a moto Ela não foi mexida A moto tá Exatamente Foi uma moto de uso Foi uma moto só De deslocamento Não é nem moto de trabalho Nada do tipo A relação tá Nova Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Deixa eu Vou pegar aqui A iluminação Pra mostrar pra vocês Pros mais criteriosos Depois vocês podem Entrar em contato Com o Junior Aqui da Angá E pedir pra ele mandar Um vídeo mais detalhado Quem quiser olhar Tá aqui a relação Os dentinhos Tudo certo Relação novinha Ó a relação Nova 12 mil quilômetros Galera Uma moto nova Uma coisa legal Chico Que os seus inscritos Que são de fora Podem saber Júlio manda a moto Pra qualquer lugar Do Brasil Sim Júlio Me fala disso aí Porque vai ter inscrito Do país inteiro Querendo E você manda Pro Brasil todo A gente manda Pro Brasil inteiro Inclusive se os seus inscritos Quiserem ver As fotos dessa cross Aqui detalhadas A gente faz umas fotos Muito bacanas No Instagram Angá46 Pode olhar Essa moto tá sendo publicada Hoje Tá Vamos falar do envio As motos a gente envia Pra qualquer lugar Do Brasil Tá galera Poxa Eu moro lá em Manaus É muito distante A gente envia pra você Vai via transportadora Vai assegurada A moto chega No estado Que saiu daqui Chega aí Se chega a um arranhão Diferente Você pode devolver a moto Qual o valor Dessa mosca branca Aqui Essa cross Ela tá 14.500 Lembrando que vai Com o capacete Da LS2 14.500 12.000 km Ano 2019 E ainda ganha O capacete LS2 Show de bola Galera Vou pedir pra que vocês Se vocês quiserem Entrar em contato Liguem Pra o Whatsapp Tá Ou liguem pra o Whatsapp Ou mandem mensagem Tá Se vocês quiserem Deixar comentário aqui O Júnior vai olhar Também Mas o ideal É que quem tem interesse Real De levar essa moto Pra casa Em qualquer lugar Do país Qualquer lugar Do território brasileiro Manda um Whatsapp Liga Pra Caprangar Tá Fala com o Júnior E Vou dizer uma coisa Pra vocês Tem que ser logo Viu Porque Não vai Não vai durar não É sério Uma moto dessa Nesse preço Com 12.000 km Não vai durar muito É muito difícil Uma moto do jeito Que tá aqui Nova Tá toda polida Tá toda novinha E assim A gente percebe Quando tem problema Com ferrugem Já dá pra ver Logo quando a moto Não é bem cuidada Eu já busquei aqui Já olhei E não tem Não tem Não tem ponto de ferrugem Não tem galera Não tem Não tem ponto de ferrugem A moto tá muito nova A gente aqui Tá acostumado Checo Até Trabalhar com esse tipo De moto Sem ferrugem Mas normalmente São motos de alta performance E as motos De alta performance Não tão no dia a dia Batendo Então os donos Cuidam mais Tem um zelo maior Aqui é uma moto Mais urbana Uma moto mais Do dia a dia E você achar Uma moto dessa Deslocamento Nesse estado aqui Realmente é de impressionar E galera Não é uma moto de trabalho Tá Pra quem tem dúvida Será que é uma moto de trabalho Não Não é galera A moto Essa moto aqui Foi de deslocamento O ex-proprietário Ele simplesmente Se deslocava Quando é uma moto de trabalho Você não consegue achar Impossível achar Nesse estado De conservação E com essa quilometragem baixa Sendo o ano 2019 Tá bom? Júnior Vou pedir que você repita aí O WhatsApp Pra galera que quiser Entrar em contato O WhatsApp aí Da NG46 Código de Jair 71993775774 Valeu Pessoal Corre Não demora não Porque comprando essa moto aqui Ainda leva o capacete da KM Tá? Um LS2 E parabéns aí Pela parceria de vocês A loja tá linda A loja aqui em Lauro de Freitas É e fala aí Onde é que fica a loja Fala aí pra gente Então Posto das Palmeiras É o posto BR Logo depois da La Shopping Tem a La Shopping aqui Passou da La Shopping O posto BR A gente fica aqui dentro Funcionamos de 8 às 18 Se quiser estender um pouquinho mais Batendo papo aqui com a gente A gente vai Sentido Salvador, né? Sentido Salvador Lauro de Freitas Sentido Salvador Isso Parabéns aí Parabéns mesmo Então vamos vender logo Galera Brasil inteiro Pessoal daqui de Salvador Que tem mais rapidez aí Chega logo pra cá Eu tô postando esse vídeo No sábado Hoje é sexta-feira 13 E vamos vender essa moto aí No sábado? Quem sabe Beijão pessoal Valeu Tchau Tchau E aí Obrigado.